Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal da SMB Store. E nesse vídeo, nesse tutorial, nós vamos ensinar a você, nosso cliente ou você que está pesquisando na internet como fazer a instalação da impressora Elgin L42 Pro, impressora etiquetadora, uma das mais famosas do mercado brasileiro, tá bom? Então, vamos lá. Se você tiver também a Elgin L42, provavelmente esse tutorial vai servir também. A gente não temos aqui para testar, para ensinar, mas elas são bem parecidas a forma de funcionamento dela. A única coisa que muda de uma para outra é em relação aos tipos de papéis. Uma aceita alguns tipos, outras não. Então, acredito que o resto do tutorial vai atender aí da mesma forma, tá bom? Então, vamos lá. Então, se você já comprou sua impressora, já está com ela aí, tudo certinho, fez a ligação, tudo certinho, a primeira coisa que você vai ter que fazer é baixar o driver de instalação. O que é o driver? Driver é a comunicação do computador com a sua impressora, tá? Então, todo periférico, todo dispositivo que se conecta ao computador, ele precisa de um driver, que é a linguagem dele de comunicação com o computador, tá bom? Então, vamos baixar ele. Como é que eu faço? Basta eu vir aqui no Google, vou entrar aqui no Google, vou digitar Driver Elgin L42, igual tá aqui, ó. E aí, vocês vão vir no site da Elgin, tá? Toma cuidado, às vezes tem alguns sites, alguns outros sites que aparecem aqui, mas você vai entrar no site original aqui da Elgin, tá bom? Aqui no meu caso é o segundo link, ó. Tá abrindo aqui. Tá aqui, ó. Elgin L42. Se sua impressora for a L42 normal, sem ser a Pro, ó, você vai clicar aqui em impressoras de etiquetas e você vai clicar aqui, tá bom? Vamos voltar aqui no nosso modelinho que a gente quer. O processo é bem simples, bem tranquilo, tá? Mais pra baixo um pouquinho aqui, ó, vocês vão encontrar essa parte aqui chamada Download Center. Clica nele, aí você vai vir pra essa telinha aqui. Parece um pouquinho confuso, mas também é bem tranquilo, tá? Aqui estão os arquivos que você vai fazer o download, ó. Primeira coisa que você vai ter que fazer é baixar o driver de acordo com o seu sistema operacional. Aqui a gente tá usando o Windows, tá? Então você vai baixar o driver pro Windows. Se você tiver um Mac aí, por exemplo, Macbook, vocês vão baixar esse daqui, tá bom? Mas, vamos aqui, vamos pro Windows. Então basta eu clicar aqui em cima, ele já vai fazer o download aqui. Eu não vou baixar ele porque eu já baixei no meu computador aqui, tá bom? Então vocês vão botar aqui no botão direito, clicar aqui, mostrar na pasta, que ele vai dar pra sua pasta de download. No meu caso aqui, tá aqui dentro, ó. Então eu já baixei meu driver, ele tá aqui, ó. É esse arquivo grandão aqui, tá bom? O finalzinho dele geralmente segue pra esse padrão aqui, ó. Elgin 2022 1. Isso aqui, ó, provavelmente é a versão do driver, então pode ser que mude um pouquinho o nome aí. Mas aí vocês vão clicar duas vezes em cima pra executar, tá bom? Então, clicar aqui e tal, aceito o contrato. Só basicamente dá avançar, avançar, avançar. Aqui não tem muito segredo. Feito isso, ele vai abrir aqui o instalador pra você poder fazer a instalação, tá? Instalar os drivers, avançar. Aí aqui você vai conectar a sua impressora. Então, colocar aqui, ele já vai detectar aqui pra você, ó. Prontinho. Às vezes demora um pouquinho, mas se eu esperar um pouquinho, aí vai aparecer aqui que ele identificou a impressora, tá? Basta aqui, ó, clicar em avançar. Nome também eu posso deixar de jeito aqui e tal. E concluir. E aí ele vai fazer a instalação aqui da impressora, tá? Bem, bem simples aqui. Prontinho. Vou clicar aqui em fechar e a minha impressora já está instalada, tá? Uma outra dica que a gente dá também é você baixar esse outro aplicativo aqui, ó. Chamado de Utility. Você vai clicar nele aqui pra você poder fazer... Vai baixar ele pra você poder fazer algumas configurações na sua impressora, tá? Então, já baixei ele aqui, ó. É esse arquivinho... Deixa eu só achar ele aqui. Aqui, ó. É esse daqui, ó. LG, é o GIM Utility. Você vai botar um direito, extrair arquivos. Ele vai estar aqui, ó. Pra que que serve esse Utility? Esse aplicativo serve pra você fazer algumas configurações na sua impressora. Então, se a sua impressora estiver funcionando tudo certinho, eles vão abrir ele, vai clicar aqui em receber, ó. E aí, automaticamente, ele vai fazer a comunicação com a sua impressora. E aqui vai um pulo do gato aqui dessa impressorinha, tá? Primeiro, tipo de etiqueta. Isso daqui, por padrão, se eu não me engano, vem como GAP, né? Que é esse modelo aqui do tipo de etiqueta. Se a sua etiqueta for aquela de gôndola, provavelmente você vai ter que mudar pra essa daqui, ó. Tarja preta GAP. Tem um vídeo que eu vou mostrar depois, que eu vou passar pra vocês, onde explica como que instala as etiquetas, no caso, na sua impressora, e como que faz essa configuração, tá? Mas esse aqui é só, tô dando um adendo aqui, só dando um toque onde quer que configure e tal. Mas vocês vão precisar desse aplicativo depois pra configurar, dependendo do tipo da sua etiqueta que você for utilizar, tá? E aqui, ó, como eu falei, o pulo do gato. Essa ação aqui, ó. Ação ao fechar a tampa. Pra que serve isso aqui? Sabe quando você troca de papel? Toda vez que você troca de papel, né? Coloca lá um modelo de etiqueta nessa impressora. Ela precisa fazer a calibração. Então, pra evitar de você, toda vez que você for reabastecer com papel, ou se não for trocar um modelo de papel, você tem que calibrar manualmente. O processo de calibração também, ele é bem simples. A gente vai mostrar num outro vídeo aqui. Mas, se você colocar já pra calibrar toda vez da ação de abrir, ao fechar a tampa, a impressora vai calibrar pra você de forma automática. Então, isso vai eliminar uma etapa aí na hora de você for trocar o papel. Ou seja, a gente vai precisar ficar calibrando manualmente, tá? Então, basta selecionar aqui. Provavelmente, ele vai estar como feed ou vai estar como nenhuma. Você vem aqui, marca como calibrar e enviar. E aí, ele vai enviar essa configuração pra sua impressora, certo? Então, basicamente é isso, ó. Já tá feito, já tá configurado, tudo certinho, tá bom? Voltando aqui pra impressora. Caso vocês queiram fazer a impressão das etiquetas, a Elginha disponibiliza um aplicativo chamado Software Bartender, que é esse daqui, ó. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não recomendo muito ele, não. Porque ele é bem complexo de mexer, né? O intuito desse vídeo nem é mostrar como que funciona ele, porque ele realmente é bem chatinho de configurar. E aí, você vai ter ou ter que ter um outro software pra fazer a impressão das etiquetas, né? Ou utilizar o sistema aí da SMB Store. Nós temos o sistema online, que ele tá em fase de teste aí, a opção de impressão de etiquetas pra esse modelo, tá bom? Mas, se você quiser usar esse Bartender, dá uma pesquisada no YouTube. Software Bartender Elginha. Lá você vai encontrar diversos tutoriais aí do pessoal explicando como que faz a configuração, como que mexe. Mas assim, eu já adianto pra vocês que ele é bem complexo de mexer, bem chato. Tem que ter bastante paciência na hora de mexer com ele, tá bom? Sobre o vídeo, né? De como fazer a instalação do papel, calibrar. A própria Elginha disponibiliza um vídeo, tá? Eu não vou gravar um vídeo aqui, porque eles já disponibilizam um vídeo, inclusive, extremamente intuitivo o vídeo. Que é esse daqui, ó. Vídeo e instalação de etiquetas, tá? Inclusive, tem outros vídeos também de limpeza e cuidado, enfim. Mas esse vídeo aqui é o mais importante, ó. Instalação da etiqueta. Que é esse vídeo aqui que eu já baixei ele, ó. É esse daqui, ó. Então, aqui eles vão mostrar pra você, ó. Certinho. De rolo de etiquetas, configuração, ó. Eles ensinam tudo certinho, passo a passo, com extrema qualidade. Ó, como que coloca Ribbon. Tudo certinho, tá bom? E também, inclusive, ensina aquela parte de configuração do... Daquele programinha Utility que eu comentei, tá bom? Mas eu não vou... Como eu falei, eu não vou mostrar aqui. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande, né? E já tem o vídeo pronto. Só você clicar aqui que você vai fazer o download dele. Pra você poder estar assistindo aí e entendendo como é que funciona, tá? Então, voltando aqui à impressão da etiqueta. Legal, instalei ela. Como é que eu faço? Ah, não. Eu quero conhecer esse sistema de vocês aí que imprime a etiqueta. Como é que faz? Vocês vão entrar no sistema, né? Vocês vão fazer o cadastro. Eu vou deixar o site na descrição do vídeo, tá? Aqui no meu caso, eu já tô logado aqui com ele, né? Então, você vai entrar, vai fazer o seu cadastro. A gente disponibiliza 15 dias de teste pra você conhecer o nosso sistema. Ele é um sistema de gestão pra pequenas, microempresas. Controle de estoque, vendas, contas a pagar e receber, fluxo de caixa. Enfim, ele tem diversos recursos aí. Então, você pode estar acessando e testando aí por 15 dias gratuitamente, tá bom? Então, vamos ver se vai funcionar. Vamos testar aqui no nosso sistema. Vou vir aqui em menu, itens, gerar etiquetas. Meus produtos, logicamente, já tem que estar cadastrados, tá? Vou selecionar um produto aqui de teste, que eu tenho a água aqui, ó. Vou selecionar o tipo da etiqueta. Então, aqui, ó, no nosso sistema aqui, a gente tem alguns modelos, ó. Tem a de 50 por 75, que inclusive o pessoal usa muito pra roupa. Tem uma fotinha aqui que mostra a pré-visualização. Temos também a de joia, né, aquele formatinho aqui, igual que tá aqui na foto. Temos também aqui a de gôndola, pra quem usa pra mercado, por exemplo. Ó, tá aqui também. Temos também a de 50 por 25, que ela é um pouco pequenininha aí, legal pra produtos um pouquinho maior. É uma identificação mais fácil. Tem também a de 50 por 25, com duas colunas. Temos aqui também a de 40 por 60, que também o pessoal usa muito pra roupa, ó. Aquele modelinho pra camiseta, calça, enfim. E tem a de 33 por 21, com três colunas, que é a menorzinha, que é a pequenininha, tá? Então, você vai colocar, selecionar de acordo com o rolo da etiqueta que você tem aí, né? No meu caso, que eu estou aqui, na minha impressora que eu tô testando, é de joia, tá? Que é essa daqui, ó. Então, eu vou vir aqui, vou adicionar aqui a etiqueta. E aqui eu vou finalizar. Então, feito isso, ele vai colocar aqui pra mim poder fazer a impressão, tá bom? Lembrando que, se caso você for utilizar o nosso sistema, você pode estar clicando aqui, acessando o tutorial de como que faz pra fazer a configuração desse modelo. Ela necessita de uma configuração específica. Eu não posso simplesmente pegar aqui e mandar imprimir. Isso também ele vai imprimir errado. Essa impressora era bem chatinha, essa parte de impressão, tá? Então, eu tenho que seguir o tutorial aqui, onde nós explicamos aí, que é um tutorial detalhado de como configurar, né? Então, eu entrando aqui, ó. Opa, apertei errado aqui. Fecha. Aqui, ó. Vou entrar aqui. E aí, eu vou selecionar qual que é o modelo da etiqueta que eu quero, tá? No meu caso, como eu falei, eu tô com a etiqueta de joia aqui. Aqui nós explicamos certinho, ó, o vídeo, ó. De configuração da etiqueta, configurando a etiqueta e a parte da impressão, tá? A gente me ensina certinho aqui como que faz essa configuração. Bom, voltando aqui ao vídeo, né? Basta eu vir aqui, no meu caso, eu já configurei o papel, tá? Então, eu vou mandar a impressão aqui. E aí, eu vou mostrar, vai aparecer aqui do ladinho pra vocês, ela imprimindo aqui, tá? Vou selecionar aqui biju, que é o modelinho que eu quero. Tá, mas vamos fazer até diferente. Gente, eu coloquei uma só. Vou colocar aqui. Vou imprimir uma 5 já de uma vez, pra ficar mais... Melhor aqui, pra vocês visualizarem. Prontinho. Vem aqui, seleciona a impressora. Tipo do papel, eu seleciono aqui o papel biju. E... Então, vai aparecer aqui, do ladinho, a gravação do celular, tá? Ela é imprimindo, ó. Imprime certinho aqui pra vocês, tá bom? É isso, gente. Lembrando que a gente não oferece serviço de instalação dessa impressora, tá? Se você tiver alguma dúvida aí, tiver algum problema, alguma coisa, você pode estar consultando um técnico, ou assistindo o suporte da Elgin, pra estar te orientando em alguma dificuldade. Se você tiver algum problema, alguma coisa na instalação do seu computador, tá bom? O intuito desse vídeo é mais pra te orientar aí, como faz a instalação básica mesmo dela, que às vezes, né, só tem algumas dificuldades. Nossos clientes também, que às vezes querem entender como que funciona a configuração, a instalação. Então, o intuito desse vídeo é esse, tá ok, gente? Espero que vocês gostem. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.